A gente abre essa edição do Brasil em Dia com a notícia da morte do jornalista Paulo Henrique Amorim. Ele tinha 77 anos e morreu de infarte no Rio de Janeiro. Paulo Henrique Amorim era casado e deixa uma filha. Vamos falar agora da nova previdência. O plenário da Câmara encerrou na madrugada dessa quarta-feira a fase de discussões. A base aliada tenta votar agora pela manhã o texto base da proposta. Vamos então até o Congresso conversar com o repórter Glauco de Queiroz? Bom dia Glauco, será que a votação sai hoje? Bom dia Renata, bom dia a todos. Pois é, a votação do texto base da reforma da previdência realmente ficou para hoje. Está prevista o início da sessão para as 10h30. Antes, mas antes disso deve ser aberto um prazo de 5 minutos para discurso de 3 deputados da oposição e 3 da situação. Fora isso, não deve haver mais discussões, já que, como já foi dito ontem, pela madrugada, aliás, nesta madrugada, foi aprovado um requerimento para o fim desta etapa de discussões pelo placar de 353 a 118 votos. Mas até chegar a esse ponto, ontem foi um dia de muitas negociações e debates, principalmente contra a oposição, que manteve a estratégia de obstruir todo o processo. Mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que está bastante otimista. Ele elogiou ontem o quórum de 505 deputados. Ele disse que prevê aí 340 votos favoráveis à matéria e são necessários aí pelo menos 308. E caso seja aprovada hoje em primeiro turno, existe a possibilidade dos deputados votarem a quebra do interstício. Ou seja, seriam eliminados aí aquele prazo de 5 sessões para a votação entre o primeiro e o segundo turno. Com isso, fica mantida aí a previsão de terminar todo o processo até sexta-feira ou até sábado à tarde. Renata, com você. Obrigada, Glauco, pelas suas informações.